É brincadeira que tem um cara falando de bomba na minha live, velho. É brincadeira, olha, eu vou dizer, cara, sabe qual que é o meu problema, velho? O meu problema é que eu tenho esperança que a sociedade, um dia, as pessoas vão ter o mínimo bom senso, tá ligado? Mas isso nunca vai acontecer, velho. Aí eu me decepciono, a cada 32 segundos no máximo eu tenho uma grande decepção, tá ligado? Esse que é o meu problema, eu devia perder a esperança na humanidade de uma vez, velho. Eu com certeza seria uma pessoa bem mais feliz, cara. Não é possível, cara, que eu volto e o cara tá falando de bomba. No chat de uma aula de CS, velho, ele tá falando as bombas que ele toma, mano. Rapaziada, eu tomei tanto Durateston, mas tanto Durateston que eu fiquei com Durateston, rapaziada, se liga aí. Fique aí! Renda-se! Desta vez a sorte não tá do seu lado. Hum, vamos dar uma olhada. Que porra é essa? Ah, droga! Você errou, filho da pu... Que caralho tá acontecendo? Nossa! Esse deve ser o meu dia de sorte. O link está na descrição. Treida, treida-se do rato, velho. Você tem informação? Eu não mereço isso, cara. Eu não mereço isso. O cara quer me criticar e falar, mas é ruim, cara. Ah, ah, ah. Cara, eu tô analfabeto, hein, mano. Mais com i, de soma, entendeu? Eu gostaria de falar, mas. Mas é ruim. Como é que você quer me criticar e ser analfabeto, cara? Pelo amor de Deus. Vai estudar português antes de querer jogar CS, cara. Pelo amor de Deus. Ah, eu tô falando sério. Eu tô sendo bem sério pra vocês. Eu tô aqui jogando na pior situação possível pra mim, tá ligado? Que é eu jogar com quatro random. Eu deletei todo mundo que era bom que eu tinha pra me colocar nessa situação. Pra ser melhor pro aprendizado de vocês, entendeu? Aí, toda vez que eu olho pro chat, não tem nenhuma conversa sobre o que tá acontecendo aqui no jogo. É toda hora alguém tentando puxar um assunto que não tem nada a ver com o que tá acontecendo aqui no jogo. Então, assim, vocês realmente acham que dá pra eu jogar, tentar entender o que quatro caras tontos tão fazendo no meu time, pra jogar com eles e ainda trocar ideia sobre todos os assuntos do mundo, menos sobre o que tá acontecendo no jogo? Vocês acham que é possível isso? Vocês acham que eu sou tão foda assim? Pera, não dá. Não dá pra eu jogar. Tentar me adaptar ao que quatro caras que não sabem jogar tão fazendo, certo? E ainda, quando eu olho pro chat, eu tenho que falar de um assunto completamente diferente do que tá acontecendo, sacou? Já seria difícil eu fazer um comentário sobre o que tá acontecendo. Quem entendeu que não dá, digita um. E quem ainda não entendeu, digita dois. Tenho a opção um, levando em conta que é uma live casual. É tu, então, que determina o que é a minha live, é isso? Eu, e tu tinha que pelo menos passar uma pau boa. Mateus. Tá nessa cadeira desde sete da manhã, a única coisa que esse cara sabe é gritar. Bom, roubando o dinheiro dos pais, das crianças, porque não ensina nada. Eu duvido que você goste. Cara, mas é uma live mais dezoito, tá ligado, amigo? Muito bom, vamos lá. Legal, cara. Essa é uma entrekiller pra nós aí, ô, vedola. Tamo contigo, hein? Tamo contigo. Fala, minha roupa. Olha, olha o entrekiller, cara. Olha o nosso entrekiller, cara. Limpaca aqui, safado. Tudo bom, vim? O entrekiller é baita demais. 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 Galera, pode ficar falando coisa ignorante no chat à vontade. Vocês só estão provando a ignorância que vocês estão vendo. Não consegui compreender o objetivo do que vocês estão vendo. Se o sucesso desaparecesse, o que você iria fazer da vida? Meu Deus, cara. Lucas, se o planeta Terra não tivesse mais água potável, como que você iria beber? Como você iria se hidratar? Você podia fazer uma pergunta mais inteligente, tá ligado? Difícil, né? Não, não vou responder porque é uma pergunta muito idiota, entendeu, Lucas? Não perca o meu tempo com papo idiota, cara. Papo totalmente idiota, cara. Tá dando espaço pro pessoal do chat ter um treino contigo? Cara, tipo assim, velho. Sabe o que que me dói, cara? A tua incapacidade de ler o título e a porra da descrição da live antes de falar lá no chat. Porque tu parece ser um cara interessado. Mas aí, só parece, tá ligado? Porque a tua atitude é de um cara desinteressado. Se na porcaria do título tá escrito, confira os comandos da descrição. E o primeiro comando da descrição, essa tua mação quero treinar, e tu não conferiu isso ainda, isso é uma prova irreputável que tu não é um cara interessado. Querendo parecer ser um cara interessado. Tu tá querendo que as pessoas pensem que tu é um cara interessado, mas de fato tu não é. Ou seja, Tu veio aqui pra me enganar? Tu veio aqui pra me enganar. É isso, o objetivo é vir aqui na minha sexta-feira, invadir o meu trabalho pra me enganar. Como você se sente sendo o pior top 9 da história de CS? Seu merda. Alô, Luqueta Mil. Pô, Luqueta Mil, o que que eu penso? Eu penso que você não entende nada de CS, não assistiu jogos o suficiente para a sua opinião ter alguma validade e que você é uma pessoa carente, está num momento passando por um momento de desespero, precisando de atenção, e aí por você ser alguém totalmente incapaz de conquistar a atenção de uma forma benéfica a qualquer pessoa, sendo a si mesmo ou aos outros, você age dessa forma bizarra de vir aqui na minha live falar algo que não faz o menor sentido pra ser notado. E o que tu precisava realmente fazer era ir em busca de uma ajuda profissional. Então assim, de CS eu entendo. Agora, se você quiser que eu te dê aula de psicologia, eu não posso te dar porque eu não sou um psicólogo. Sacou? Mas tu pensar que tu vai me abalar psicologicamente, me dá uma certa peninha, me dá uma certa peninha. Até pensando assim, coitadinho dos pais deles, né? Tentaram tanto, gastaram tanto dinheiro e é nisso que ele se transformou em um idiota útil. Pô, visão, solta menos ed, a live fica toda picada. Pô, chat, dá mais sub. Não tenho dinheiro pra pagar o almoço. Não tenho almoço grátis não, irmão. O que a gente tem que fazer aí? Faz rir que tem mais subs? Eu sou professor de sexo, eu sou palhaço não, meu filho. Eu não sei o que, que é circo de solé aqui, alguma coisa assim. pina e culpa o cara. Uma coisa não impede a outra, entendeu? Eu posso ter pinado e o cara ter errado. Então, como eu sou IGL, a minha função é alertar o erro dele, entendeu? Eu não preciso falar que pinei, eu preciso falar pro cara que eu preciso abrir a lá. Tchau, tchau, tchau.